Oi pessoal, mais um vídeo do canal Tudo Pra Você, e nesse finzinho de tarde vim aqui fazer um vídeo que me deixou muito decepcionada. Quando lançou essas caixas enigmas do Harry Potter, na semana seguinte eu já fui comprar, e aí essas duas aqui ó, eu fui comprar em uma cacau show aqui próximo, né, não muito próximo de casa, e aí eu tive a sorte de não vir repetido, depois eu peguei essas três aqui no shopping, e também não veio repetida, tá bom? E aí hoje a gente decidiu sair, e aí a minha filha falou assim, ah mãe, eu vou comprar duas caixinhas, pra ver se a gente consegue completar a coleção. Beleza, chegamos na cacau show, e aí só tinha três caixinhas pra vender, e ela até falou assim pra mim, ah, vai chegar mais caixa essa semana. E aí a gente resolveu, né, resolveu pegar. Aí ela pegou assim, eu não perguntei nada, e não falei nada, falei, ó, então eu vou levar uma só, pra ver se a gente tem sorte. Aí ela pegou e falou assim, a vendedora da cacau show falou assim, ó, eu posso manusear a sua caixinha? Aí ela colocou um saquinho na mão, uma luva, né, uma luva de saquinho na mão, aí eu peguei e fiquei sem entender, eu falei assim, mas como manusear? Ela falou assim, ó, eu abro, tá, eu desembrulho o chocolate que vem aqui dentro, ó, ela fez isso aqui, ó, ela abriu, pegou esse chocolate aqui, ó, peraí de olho. Pegou esse chocolate, e quando ela já puxou, o chocolate já tava assim, ó, todo descoberto, quer dizer, eles já tinham mexido. Então, os próprios funcionários, tá abrindo, daqui, cadê que veio? Os próprios funcionários, tá abrindo, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui qual que tem e qual que não tem, e com certeza eles estão pegando todas as coleções pra eles, entendeu? Então, eu achei isso aí, é, antiético, né, como que ela pode fazer isso? Se ela, se ela fez isso pra mim, ela fez pra um monte de gente, inclusive pra eles. Então, prestem atenção que eu vou falar pra vocês. Eu vou comprar mais três caixas, né, é, agora esse mês que vai entrar eu vou comprar mais três caixinhas, e se eu, tá, isso daí eu espero que chegue até a Cacau Show, ou alguém que possa, é, tomar conta disso daí, se, porque o certo, gente, você compra um chocolate, ele tem que vir, com certeza, lá na fábrica da Cacau Show, ele tá vindo todo fechadinho assim, ó, entendeu? Ele tem que tá todo fechadinho, todo embrulhadinho. Agora, como que um chocolate vai vir assim, ó, 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 assim, desse jeito aqui, ó, entendeu? Desse jeito. Então, foi manuseado. Então, vocês fiquem espertos. Eu vou comprar mais três caixas, o meu aqui, só veio um repetido, né? Nós compramos duas caixinhas hoje, então, aqui, ó, eu tô com dois Harry Potter, né, e agora, a gente, falta quantos? Depois eu vou, peraí que eu já falo pra vocês, acho que falta dois ou é três, tá bom? E aí, o que que acontece? Quando vocês abrirem a caixinha, ó, vou dar uma dica aqui legal pra vocês, hein, quem tá, quem tá fazendo coleção, quem gosta do Harry Potter, deixa eu arrumar aqui direitinho pra vocês verem. É assim, né, Bu? Ó, só calma aí, gente, que, ó, pegou a caixinha, pegou a caixinha, e a caixinha tiver, ó, tá vendo? Esses arranques aqui, ó, essas, como é que se fala? Essas marcações, essas fissuras aqui, ó, como foi aberta, você vai, procura lá e vê, né, vê, começa a procurar, é, as que não tem, porque algumas já, elas já foram abertas. Tiver rasgadinha assim, ó, no cantinho assim, ó, não sei se tá dando aí pra vocês verem, ó, deixa eu ver aqui, ó, ó. Tiver rasgadinha assim, ó, é porque foi aberta, tá vendo, ó? E eu comprei no shopping, ó, não tive nenhum problema, ó, tá vendo? Então, não é todas as lojas, tá? Não é todas as lojas, ó, ó a diferença dessa, ó, ó a diferença dessa pra essa aqui, ó, que já tem, cadê? Aqui, ó, já tem uma fissura, essa aqui, ó, já veio com fissura como se fosse mexida, entendeu? E quando vocês abrirem e vêem que o bombom, entendeu, que a, a, é, o chocolate tá desembrulhado, você vai lá na gerente e fala, ó, pode me dar outro, que esse daqui foi mexido, entendeu? Então, é assim, tô falando pra vocês porque aconteceu comigo e com as minhas filhas, entendeu? Então, eu acho isso errado. Se eles estão abrindo, eu não pedi pra ninguém abrir, ela que quis abrir, entendeu? Eu paguei, vim embora e pronto, acabou. Agora, aí, aí nós viemos conversando no, no caminho, né, que isso ela não poderia ter feito, porque se ela tá fazendo isso pra mim, que ela quis fazer isso pra mim na hora, você tá entendendo? Ela faz pra ela mesmo e pega toda a coleção e pronto, acabou, tá bom? Então, vocês fiquem espertos aí, que é essa dica aí que eu tô dando pra vocês. E aí, a gente resolveu comprar os feijão mágico do Harry Potter, olha só. A gente tava louco pra experimentar e aqui, ó, cada bolinha dessa daqui, ó, descubra os recheios misteriosos. É, pirulito ácido, é, diabinho apimentado, rolo, ó, ó, rolo, ó. Bolo de aniversário, delícias gasosas, sorvetes de limão, frutas malucas, ai, que legal, e bolo de caldeirão. Vamos experimentar? Pega lá, vamos ver, ó, tá vendo, ó, ó, pra vocês verem. Tá vendo essa caixinha aqui, ó, ó como é que veio. Tá vendo? Então, vocês têm que ficar esperta, ó, tá vendo, ó, tem que ficar esperta. Se não foi, é, é, aberta, cê tá entendendo? Olha só, cê tá entendendo, ó, ah, eu sei lá. Então, fica essa dica aí, ó, só que isso aqui, ó, não veio aberto nem nada, entendeu? Alguém abriu lá pra ver, sei lá, como é que foi, tá bom? E aí, eu vou ficar atenta agora. Então, eu tô passando aí pra vocês, né, quem é, é, tá fazendo a coleção do Harry Potter, é, vai gostar desse vídeo, dá um like, o quê? Ah, dá um like aí no vídeo, compartilha aí pra todo mundo que, que é fã do Harry Potter e tá, é atrás aí da, da coleção, tá bom? E, se vocês moram aqui em São Paulo e pegar algum repetido e, e quiser trocar, a gente troca, né, Bu? A gente, a gente troca. Pegou uma faquinha? Ó, aqui vem 150 gramas de Dracus, é Drago, é, é Drago, é... Tipo ovo de dragão. Hã? Drovo? Eu ia falar drovo. Ovo de dragão, né? Hum, deve ser bom. Vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. Vai, eu vou pegar, vou pegar uma, ó, vou pegar essa branquinha aqui, tá? Então, tem três sabores dessa branquinha, vamos ver qual que eu vou. Hum, vamos ver, peraí. Hum, essa daqui é qual? Ué? Qual que é essa daqui? Tem gosto do quê? Hum, tem gosto do... Tem gosto de chocolate branco. Ah, Dilma, mas pode ser esse aqui pirulito ácido também, porque é verde. Ou não? Ou é as brancas... Mas se o branco tá com três sabores... Vai, pega, vamos ver qual que é essa daqui, ó. Pega a sua, morde e mostra aqui pro pessoal. Morde no meio. A sua é qual? Esse aqui, bolo de caldeirão. Bolo de caldeirão. Hum, é gostosa? Vê a sua, Dilma, mostra aqui. Morde, vamos ver. A sua é... É a frutas malucas. É muito boa. É, porque é roxa. É, eu acho que é isso. É isso mesmo. Não vem assim... Vamos ver. É o recheio que vem dentro. Vamos pegar uma pretinha. Qual que a gente pegou, gostosa, né? Nossa, bem... Não é aquele negócio doce, né? Uhum. É boa, né, Julia? Você gosta, né, Julia? Ó, olha aí. Hum! Delícias gasosas. Que delícia. Hum! Hum, peraí, peraí. Vamos falar a sensação. Hum! Parece que tem uma bala de goma dentro. É, parece que tem uma balinha de goma dentro, né? Mas eu acho que é. Hum, boa, hein? E a sua, Ruama? Vamos ver qual que é a sua. Pegou uma roxa de abelha. Mostra aqui, ó. Você pegou essa aqui, ó. Frutas malucas. Tem gosto do quê? Vocês vão dar risada. Não tem gosto de maluca, não? Estou experimentando. Ó, essa daqui, eu peguei o bolo de aniversário. O bolo de morango, ó. Deixa eu ver qual que é o bolo de aniversário. Essa. É. Essa aqui, a gata. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Ó, essa aqui. Olha só. Presta atenção. Essa daqui é a maluca do chocolate. A mamãe vai dar um pedacinho pra você. Dá um pedacinho pra ela. Eu não vou dar um pedacinho, não. Qual que é essa daí? Me dá aí. É um rosa. Rosa, pera. Dá um pedacinho pra ela, Julia. É apimentado. Hum, pera aí, que eu quero experimentar. Pera aí. Essa daqui é a? É apimentada. Essa daqui? É. Vamos ver se é boa. Eu gosto. Ó, dá esse pedacinho aqui pra ela, ó. Ó, Juama. Dá pra lá parar. Hum! É tipo uma bala de goma, né? Nossa, que delícia. Eu gostei. Muito bom. Hum! Ah, mas essa caixinha aqui é pra uma pessoa só. Não é? Com certeza. Né? É pra uma pessoa só. Eu nem sei o valor. Vê aí no celular, Julia. Juama, coloca aí na Cacau Show. Pra me falar pro pessoal. Quanto que eu paguei nisso aqui? Ah, você gosta mais? Hum, eu gostei de todas. Hum! Eu gostei dessa aqui, ó. Bolo de caldeirão. Muito boa. Hum! É uma melhor que a outra. Experimenta. Verde, ó. Verde? Então, você pegou o pirulito ácido. Só que o pirulito ácido veio no branco. É tudo misturado, gente. É tudo. Isso aqui é só uma... Né? É uma opção que vem. É boa. Hum! Então, é uma... É uma balinha. Verde, vê o nome. Não, mas tá escrito aqui, ó. O quê? Bala de goma, confeitada, sabores sortidos. Ah, é bala de goma. Mas é muito bom. Vamos ver se a gente acha que é diferente. Não, mas tá... É feijão mágico que tá lá. Pega o... Coloca o valor aí. Hum! Nossa, isso aqui é muito bom. E o... E é azedinho. E não é doce. E o chocolate é suave. Vale. Só que tem que vender de pacotão. Essa é igual? Hum, experimenta. Essa daqui é a... É 21,90. 21,90. Baratinha. Vale. Nossa, vale. Muito bom. Gente, eu espero que vocês tenham... Laranja. Essa eu acabei de comer. Pode comer. Essa é boa, então. Pessoal, então fiquem espertos aí com as caixinhas dos enigmas do Harry Potter, tá? Pra não vir alterada aí, tá? Porque eles são espertos, né? Eles estão vendo, né? Quem trabalha lá, estão vendo qual que tem. Pega... Pega os raros. Pega os raros, entendeu? E vão ficando pra eles. E a gente que vai lá pra... Pra poder... Opa! Colecionar. Não consegue. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um likeão aí e compartilha o vídeo. Vídeo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.